Eu fiquei assim agora, me conte mais, quer dizer que Casa de Swing é um fetiche pra você? Menina, o pior é que assim, eu até penso na possibilidade, só que eu sei que eu sou extremamente ciumenta, surtada, possessiva. Então esse boy da história seria você? Seria eu total, eu ia passar mal, eu ia passar mal, não dá, não dá. Então assim, a não ser que eu achasse um cara que realmente tá de boa comigo, transando com os outros, eu não ia conseguir, gente. Nossa, tá olhando muito pro lado de lá, porra. Ah, então você não ia, tipo assim, o seu problema é você ver ele com outras. Você já ficou com outras mulheres? Já. Ah, então, mas aí... Não, mas aí também ia ser eu ficando, ele também não pode ficar não. Eu sou muito possessiva, garota, não dá, não dá. Ah, e você pode fazer tudo e ele só tem que ficar ali bonitinho. Poxa, inventei o feminismo aqui agora, porque ele... Acabei de inventar aqui o feminismo. Olha... Por isso que você veio, é toda de dome. Toda de dome, entende. Mas aí já desiste dessa ideia. Porque assim, não tem. Até tem, né? Tem esse fetiche com cold, né? Não tem, vocês podem, não. E outra coisa, vocês podem... É, talvez a casa de swing não seja bom para começo. Mas nada impede que vocês vão... Como que vocês... Como é que vocês seriam contrar desse evento? É, que vocês... Explorem. Que vocês... De vocês irem a uma casa de swing e só assistirem, entendeu? Por exemplo. Então, eu acho... Como é que é esse rolê aqui? Eu acho que eu gostaria de um rolê em casa de swing. Não necessariamente para transar, porque realmente eu acho que eu ia passar mal de ciúme. Mas assim, eu acho que ia ser legal, porque todo relato que eu vejo de casa de swing é que é um ambiente muito maneiro. Muito, assim, badalado e super respeitoso na área de balada. Tipo, não tentariam me tocar, não tentariam fazer nada comigo. Que lá respeitam total. E eu gosto de balada. Só que o que me deixa irritada na balada é que a gente não consegue simplesmente dançar. Eu ia falar transar, gente. Realmente. Eu ia falar transar no meio da pista da balada. É, só se você invadir o banheiro ali, né? Poxa, é. Aí, assim, a gente não pode dançar em paz. Então, sempre vem alguém perto. E aí, se tá com o namorado, é mais uma coisa que tem que ficar de olho. Porque não é nem só ficar preocupada em dar o fora em alguém. É ficar preocupada em dar o fora em alguém. E fazer a pessoa entender que você tá acompanhada pro namorado não se estressar e não acabar dando ruim. Então, eu já evito embalada. Porque já é chato. Assim, vou até embalada LGBT. Que aí fica mais tranquilo. Só que aí também, ir namorando em balada LGBT me deixa um pouco irritada. Porque os bof dão em cima do meu homem. Aí, eu fico, gente. Eu vou cometer uma homofobia aqui. Olha. Aí, eu fico passando mal. Então, eu tenho vontade de ir. Eu acho que eu iria super dar certo se fosse pra parte da balada. Agora, entrar pra fazer uma safadeza. Ver meu bof fazendo safadeza. Eu acho que vai passar mal. Mas vocês podem fazer safadeza só entre vocês dois no meio dos outros. E ter história pra contar depois. Isso também eu acho que eu ia gostar. Sentar, contar pros netos. Aí, eu acho que eu gostaria. Verdade. É uma boa ideia. E aí, eu acho que...